No Nordeste, a campanha da Fraternidade da CNBB foi inaugurada este ano na Diocese de Palmeira dos Índios, em Alagoas. O evento aconteceu neste final de semana. A Diocese promoveu no Centro de Pastoral Pio XII um debate sobre o tema e o lema da campanha da fraternidade. Fraternidade, igreja e sociedade, eu vim para servir, é um tema muito chamativo. Participaram bispos, sacerdotes, teólogos, leigos e representantes de vários movimentos. De sorte que a igreja católica possa se fazer presente com aquele objetivo, que é o objetivo primeiro do próprio Jesus Cristo. Eu vim para servir. Com muita seriedade, com muita responsabilidade e, sobretudo, com um pensamento e um sentimento cristão. No debate também foi discutida a importância da igreja no serviço à sociedade. Desperta, sobretudo, acredito aqui o apelo do Papa Francisco, que é o ser igreja fora da igreja. Como também vamos às periferias, sobretudo comemorativas, com as crianças de baixa renda, com os idosos, com as pessoas, na verdade, desassistidas. Uma missa presidida por Dom Fernando Saborido, presidente do Regional Nordeste II, abriu oficialmente a campanha da fraternidade em Palmeira dos Índios, Alagoas. Mais uma vez, a igreja está aí próxima, os excluídos, querendo ser solidária com eles. Para Dom do Sênio, a abertura da campanha em Palmeira dos Índios é uma graça, não só para o bispo, como também para o povo da região. Porque faz com que a nossa diocese se empenhe ainda mais para colocar em prática a campanha da fraternidade. Vários grupos jovens estavam presentes. Para ajudar a crescer e a propagar a campanha da fraternidade, porque a gente está aqui em missão, que é anunciar o evangelho a todos.